A Mã Mãe Contou com a presença de vários amiguinhos, óbvio, devidamente caracterizados. Os fãs também não resistiram e teceram comentários elogiando as fotos. Essa fofura vai acabar com o meu coração, vai explodir de tanto amor, escreveu uma seguidora. A criança é fruto do relacionamento da atriz com Renanine Nunes. Leia também, Juliana Alves posta a foto fofíssima da pequena Holanda, comemorando seus cinco anos.